Os deputados estaduais que fazem parte da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovaram durante reunião que aconteceu nesta quarta-feira, 21 de junho, um projeto de lei que estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes do Estado de Santa Catarina no aprendizado da língua portuguesa, de acordo com a norma culta e orientações legais de ensino. Entre outras questões, o documento torna proibida a denominada linguagem neutra na grade curricular, no material didático e nos comunicados das instituições de ensino públicas e privadas, assim como em editais de concursos públicos. O projeto é de autoria do deputado estadual G.C. Lopes, do PL, e teve relatoria na Comissão de Trabalho do parlamentar José Milton Schaeffer, do PP. Ela é importante porque nós temos que ter uma preocupação muito grande com todo o conteúdo que tem chegado nas nossas escolas e a ideia é que ela tenha todo um alinhamento já com o Programa Nacional de Educação, que é algo que foi debatido por universidades, por estudiosos, também por especialistas em políticas públicas da educação e que tenha, por isso, a preocupação da Assembleia com relação a esse projeto de lei do deputado G.C., que pede que sejam obedecidas, principalmente na questão da língua portuguesa, todas as regras da linguagem portuguesa, bem como as normas do ensino. Então, eu vejo que é algo muito coerente, é um projeto que se encaixa dentro daquilo que já está previsto na boa conduta de um processo educacional e agora se transforma em lei para que vire regra, principalmente na questão da linguagem empregada com os nossos estudantes. A proposta ainda precisa passar pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto antes de ser votada em plenário.